E aí pessoal, beleza? A gente vai continuar aqui o modo campanha Eu já terminei o jogo, mas eu vou mostrar assim Eu estava querendo jogar assim desde o começo, mostrando como é que é Mas eu ainda não tinha entendido Aí acho que só quando eu joguei a última missão que eu consegui entender uns 80% Ainda não entendi assim na totalidade desse jogo, pois tem muita coisa assim complicada Então vamos jogar aqui a segunda campanha, o segundo mapa Eu nem sei quantos mapas aqui tem É engraçado né, dá pra ver a bipolaridade do personagem Aí se você quiser esquipar é só você clicar no ESC Mas eu vou manter assim, mas pra vocês conhecerem a história e também dar uma treinada Então essa aqui é a pedra principal Então você tem que proteger, é como se fosse essa pedra aqui vermelha É como se fosse o centro de comando Então se destruir isso aqui é game over Então você tem que proteger ao máximo Aí vai vir assim vários inimigos, vários heróis tentando destruir Aí você tem que proteger ao máximo e colocar o máximo de armadilhas Aí vai ter várias entradas Aí você tem que colocar assim bem longe possível E colocar várias armadilhas né Então aqui é a entrada, então os inimigos vão vir entrar por aqui Então no começo eu mantinha isso aqui porque eu não sabia como eu jogava né Aí depois eu descobri que a melhor farm é você fazer o caminho mais longo Ó, vou fazer o caminho mais longo, pera um pouco, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o quão extenso esse Nossa meu É bem extenso Ó, só vou deixar um aqui só pra ficar fazendo isso aqui né Aí quando entrar os heróis Eles vão ficar fazendo esse caminho mais longo Então essa é a melhor estratégia de você Ter a defesa da sua base Aí vou fazer os caras darem uma volta Eu vou fazer eles virem por trás O cara Ó, não dá Acho que eu vou comprar mais Goblins Cadê? Vou fazer eles virem Cadê? Por aqui Eu vou dar uma volta mais goblins, mais goblins tem que colocar isso aqui, tem que destravar isso aqui, então eu consigo fazer tropas ah droga, tenho que comprar tropa, tropa, estou sem dinheiro, cadê, cadê, aí F2 e eu jogo assim a tropa bem em cima para matar, nossa aí depois que ele completar eu vou fazer ele fechar aqui o buraco o que mais que eu ia fazer, nossa, eu vou ter que fazer, cadê, vou fazer aqui o frango, a frangaria deixa eu colocar aqui, aí vou fazer aqui o lugar de descanso deles eu tenho que fechar porque senão reduz a... opa, tem mais inimigo aqui mais spiders pronto, já destruímos eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui talia você vem para cá cadê, cadê você você isso nossa, por que eu fiz isso? foi mal deixa eu fazer aqui os frangos a frangaria a frangaria eu vou fazer o... a casinha para eles dormirem ah, caraca eu vou jogar aqui para cima ué ué onde que eu fiz? ah, eu não tenho? ah cara, acho que eu vou ter que fazer o treasury ah, meu deus caraca onde que é? vou fazer o treasury aqui vou fazer o treasury bem grande vou fechar aqui o buraco acho que eu vou deixar ai, tá faltando dinheiro ai, tá faltando dinheiro deixa eu avançar aqui até o final para ver o que que tem vou dar umas... umas tabefadas nele trabalha rápido trabalha rápido você também por enquanto não tá vindo ataque, né? ainda bem oh, meu dragon deixa eu fazer o treasury deixa eu fazer o treasury nossa, aqui tem bastante ouro nossa, aqui tem bastante ouro nossa, aqui tem bastante ouro ok deixa eu comprar mais um... Minion Eu vou comprar esse aqui. Eu vou comprar esse nível, meu Deus. Ah, mano, tem muita coisa pra fazer. Vou comprar mais um aqui de tropa. Ainda não fechou o buraco. Nossa, olha quanto ouro. É o pê-day. Acho que eu vou fazer os caras virem pra cá. Então, eu vou fechar aqui o buraco. Acho que esse caminho já tá manjado. Tá, vou fazer aqui mais um de tropa. Mais um de peão. Peão precisa de bastante peão. Eu vou fechar aqui. O que que ia fazer? Acho que tá bom, né? De... Bom, vou atacar. Pra ter pontos de even e poder fazer mais upgrades, né? Então, deixa eu pegar aqui as minhas tropas. Deixa eu comprar mais aqui. Mais um. Mais um. Pronto. Aí, eu vou com isso aqui. Vamos atacar. Então, a... A objetiva é destruir três... Construções. E... Conquistar três locais, né? Então, vamos primeiro aqui... As tropas que eu tenho aqui. Enquanto isso, vai formando. Então, primeiro eu vou atacar esse aqui pra começar a formar esse evil nisso. Então, opa. Deixa eu matar. Magia. Fireball. Pronto. Aí, eu vou... Ai, caraca. Deixa eu matar as primícias daqui. Follow me, Sout. Os armazes do evil reconheceram esses desgastamente bons lugares que haviam sobreviveu a destruição. Oh, matei ele. A espada de arroz, os evil neles poderiam lidar com isso imediatamente. Opa, deixa eu comprar poçãozinha. Aí, primeiro você foca nessas meninas. Pra não deixar fazer healing. Deixa eu usar aqui o... Fore... Foreball. Yeah! Pronto, agora eu vou começar a formar esse evil neles, né? Aí, deixa eu colocar um preço aqui dessa cobrinha aqui, dada, que vai me dar... Deixa eu colocar na... Melhorar a Thalia. Pronto, agora eu vou começar a formar esse evil neles. É, então, por enquanto, no começo, assim, tem recurso sobrando, assim, né? Mas depois vocês vão ver que não é assim tão abundante, não. Eu vou comprar as cobrinhas, mas eu preciso fazer upgrade. Caralho, upgrade de... Cadê? Esse aqui. Pronto. Eu vou comprar a cobrinha. Eles sentaram uma pequena patrulha para a Scania. É, ela vai ser muito bom. Pronto, senhor, tenha um olhado e reporte-me. Bem, eu gostaria de acompanhar você mesmo. Eu, aparentemente, ehm... Estou ensinando-me a jogar o ukulele. Ah, por que não tapou aqui ainda? Acho que eu vou ter que dar uns tapão nesses... Cadê? Cadê os Minion? Vou dar uns tapão em vocês. Trabalha, trabalha. Ah, cadê? Não, não, cadê? Vou fazer mais um upgrade aqui de tropa. Vou comprar mais uma cobrinha. Cadê? Cobrinha. Que vai me dar healing. Tá? Aí eu vou pegar essas duas cobrinhas. Joga aqui. Aí eu vou ter mais um. Duas cobrinhas de healing. Venha. Opa, opa. Tá vindo inimigo. Ó, tá dando healing aqui pra minhas tropas. Então, a primeira coisa que você faz é comprar essas cobrinhas. Vou fazer mais um upgrade aqui de tropa. Ah, só mais um pouco. Aê! Eu vou comprar mais umas cobrinhas aqui. Cadê? Naga. Yeah. Você venha para mim. Vai. Agora temos três cobrinhas. Então, nós temos por enquanto só isso, né? A pessoa vai ter que aumentar aqui o salão. Vou fazer mais um aqui. Mais um salão aqui lateral. Vou fazer... Vou ter que aumentar a frangaria. Aí eu vou fechar ele. É bom você também não ficar tão parado, porque senão vai começar a vir vários inimigos, né? Então, deixa eu ir avançando aqui. Aí. 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 Opa, inimigo. Inimigo. Vou ficar nessa menina aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer mais tropas. Tropas. Vou subir. Ah, não. Da... Da... É bom você sempre dar uma olhada se alguém tá indo atacar a sua base. É bom você. Ele deve ter primeiro distrito aqui. Oh... Hum... Forte o pior. Um... Um... Hum... Hum... Um... Um... E aí eu vou aqui e tem que destruir esses acampamentos senão vai começar a vir ataque para sua base e deixe fazer mais frango aqui eu cadê os cara meu se se não monitorar os cara não trabalha e os bichos na maior folga né e aí e aí e aí e não vai trabalhar toma trabalha rápido trabalha 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 e aí 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 Então era hora de decorar para a celebração da vitória, para pegar a cerveja e contratar os dancores da orca. Ok, talvez eu peguei com a corda. Eles vão ser jogadores, deixe-os para mim. Quer dizer, guarde-os para trás e deixe-os te atingir enquanto eu ligo com eles. Então o começo dá para fazer de boas. Meu, se não está aqui os caras não produzem. Então a coisa ruim desse jogo é que ele não funciona nada no automático. Isso aumenta aqui a orca. Aqui é o buraco. Não está vindo ataque aqui. Nossa, eu tenho que dormir. Vou terminar logo, estou com sono. Está tarde. Vamos ver se pode chegar aqui. Opa! Inimigo. Toma! Foca na mini. Foi de boor! Beleza! Tem alguma caisinha para destruir? Não tem. Tem aqui o acampamento. Vou focar na menina. Boa! Eu vou fazer aqui mais um upgrade aqui dela, deixa eu ver se vale a pena fazer esses upgrades aqui. Pronto, eu vou pegar aqui para farmar o Eviones e poder fazer mais upgrades. Bom, conseguimos... Bom, você se dedicou para a luz. Descubra e realmente pense sobre suas ferramentas. Posso, por favor, desculpe com a golem, sim? Já tivemos tantos jogadores de Lord of the Rings nos últimos dois jogos. O suficiente é o suficiente. Sim, exatamente, apenas... Descubra! Foribor! Opa, deixa eu fazer uma limpa aqui dos inimigos. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Bom, até que não chegou nenhum ataque, né? Mas na verdade não é assim E ouro também não é assim tão abundante Vou ter que voltar para matar as Aranhas Senão ela vai começar a comer os frangos Eu ainda não tenho o spell pra O portal, né, pra voltar pra cidade Qual que é o limite daqui 3.500 Eu vou dar minhas frangos Venha Bom, vamos fazer upgrade nela O que mais? Mais tropas? Mais um Mais um Aí eu vou comprar mais O que mais que eu compro? Vou ter que fazer mais frango Aê Então, em vez de eles darem a volta Eu vou jogar eles aqui bem em cima Acho que eu vou fazer aqui mais um Negócio pra guardar Os recursos E mais uma frangaria aqui Eu vou comprar mais menino também E aí 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 Vou ter que fazer o farm aqui também Vou ter que fazer o farm aqui também Sem ficar fazendo firulas Finalmente aqui fechei Ohô Ohô É duro Ah Não vai comer Pronto Pronto Vamos terminar logo Vai Eu vou destruir aqui Última Location aqui Não vai vir Então quer saber Eu vou Vou pegar tudo isso aqui Olá Vamos lá blood Pronto, a gente vai atacar o último ponto e a gente finaliza aqui a game play. Ah, vou finalizar lá o nosso Don't Fury Ball. Yeah. Oh, bom. Obrigado. O malvado, o malvado por essa contingência. O Don't Fury Ball foi enviado com malvado e energia suficiente para agir como um teleporter. Para Talia, claro. Oh, bom. Obrigado. Do the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here! With a prompt, Talia dissipated and disappeared to a far away and saved the base. The rest of the sacrificing evil creatures looked astonished as their general fled, but only to remember, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. How is one Thanos and those miserable dark elves could be trusted? Criminals, the lot of them. But enough is enough. Go to find that ship the wench and use her the years as bookmarks. Beleza! Será que não dá para jogar os humanos? Acho que não, né? Mas é isso, vamos finalizar aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!